As Genialidades de Nietzsche, Darwin, Marx, Freud e Schopenhauer. Artigo escrito pelo professor Edgardo Dias de Vasconcelos. Thomas Hobbes, o homem não é o lobo do próprio homem. Apesar de todo homem ser um lobo, só é lobo quem tiver maior força física. Nesse sentido, o tigre é um lobo. Existe uma hierarquia de lobos no mundo animal, do mesmo modo no mundo político social. Mas o que dá legitimidade é o lobo ser lobo. Na realidade, sapiens, não é o lobo somente o mundo político social. O homem só pode ser lobo do próprio homem por meio do Estado político. Com efeito, o Estado é uma instituição maligna. Entretanto, é fundamental a vida humana. Ao desenvolvimento econômico, sem Estado o homem não sairia da caverna. Entendo perfeitamente sua teoria política. A vossa reflexão, senhor Hobbes, filósofo como sempre, como não entender que o Estado é o lobo do homem, o lobo historicamente constituído, dando legitimidade ao crime, deixando de ser crime a ação do homem, pela legalidade institucional do poder democrático, pelo Estado político. Com efeito, senhor Hobbes, o Estado é um mal necessário, mas como está sendo construído, tem como objetivo destruir a sociedade. O contrato social de Rousseau, sendo proclamado como fruto do liberalismo econômico, objetivizando somente escravizar parte significativa da sociedade produtiva em meros escravos. É o que tem feito historicamente a política de Estado. A Dan Smith, a natureza humana essencial, tem como objetivo em conseguir tudo com o menor esforço possível e viver o mais absoluto prazer. Como definiu Epicuro, qual é a finalidade da vida não ser o prazer, porque é a vida do ponto de vista da sua existência. Não há nela mesma nenhuma finalidade. A felicidade é, portanto, uma necessidade do instinto, lógica e impregnada na memória de todo o cérebro, seja sapiens ou meramente animal. Foucault, o poder estabelece em todos os lugares. Certa vez, o filósofo Nittes refletiu na mais elevada psicanálise, ensinando psicologia a Freud. O homem aproxima do homem com um único objetivo, levar vantagem sobre o outro homem. Não existe uma única ação generosa que não tenha como finalidade defender o interesse de quem a faça. Eis a questão do perigo do Estado, Sr. Hobbes, Como, de certo modo, refletiu o Rousseau, objetivando com clareza o marxismo, o Estado nas mãos da burguesia, não sensibiliza a miserabilidade social dos trabalhadores, nem os trabalhadores buscam acessibilidade coletiva de classe. O homem sapiens tem como fundamento natural. Em sua essência civilizatória, o princípio da natureza pervertida. Todos buscam o domínio do mal, inventando teorias infundadas, como do filósofo John Locke, a riqueza como mérito do homem e benção de Deus, representando a vontade do diabo. A riqueza é simplesmente fruto da expropriação, motivo pelo qual não tem legitimidade, a não ser a vontade institucional ideológica. Refletiu Schopenhauer, o mundo funciona por representações, criada por mediações culturais. A questão fundamental é que as mesmas são inversões das realidades, justificativa das mediações compensadoras, cujo único objetivo é a justificação do domínio por meio da natureza pervertida humana. Em uma análise psicanalítica da sociologia, ao entendimento do mundo divino, quebrar as regras institucionais da funcionalidade do mundo, constitui-se em pecado, podendo perder o direito à ressurreição. Do mesmo modo, o espiritismo voltará ao mundo reencarnado inferiormente. No mundo da cultura afro-brasileira, qual é o papel do preto velho na espiritualidade? O escravo que sujeitou silenciosamente todas as formas de domínio, portanto, hoje, um guia de luz, como compensação ideológica do mal. Com efeito, o mundo representa, invertidamente, até mesmo a metafísica espiritual, transformando a desgraça em virtude, como analisou o filósofo Pierre Bourdieu, o homem sofre nessa vida, mas será como compensação o céu. Do mesmo modo, Kardec reencarnará sendo superior em outra vida, até atingir o mundo pleno de luz. Como natureza pervertida do homem, analisou Colmax, transforma a desgraça em utopia, invertendo a realidade da mesma, como plano espiritual, o que jamais poderá ser realizado na Terra, pela natureza do Estado como lobo. Desse modo, refletiu, a religião é um ópio, uma droga entorpecente, leva o homem à cegueira, o cego anestesia na doença, como esperança representativa de a desgraça ser o caminho da salvação, por estar presa às regras do Estado como lobo, motivo pelo qual o filósofo Onetes foi pereptório em seu livro clássico O Anticristo, sendo Deus o grande mal cultural, civilizatório. Platão foi a desgraça do mundo, por ter inventado a alma, é necessária a criação da cultura do super-homem, aquele que não vive subjugado aos frutos da ilusão, razão pela qual o Nítis eternamente será um grande imortal, tal qual Darwin, que descobriu que o homem é igual a qualquer animal, com diferença apenas da linguagem. Freud, o psiquismo humano, tem na lógica do seu funcionamento o mundo do instinto. O homem não é capaz de reverter a lógica cartesiana, é fundamental que o sapiens entende suas limitações com a finalidade de poder avançar possivelmente a um caminho melhor em que o Estado deixe de ser, pelo menos em parte, um lobo vampiresco. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. Edjar Dias de Vasconcelos. Edjar Dias de Vasconcelos. Edjar Dias de Vasconcelos.